Vamos falar então da ETI, Estação de Tratamento de Esgoto, a maior obra pública de Bauru em termos de valor, hein? A ETI completou no sábado seis meses de paralisação. Com direito a bolo, será, Café? É, espero que não. Olha, e diante da judicialização do caso ocorrida no fim do ano passado, seu futuro segue incerto. De um lado, da queda de braços, está a Com Engenharia, empresa responsável pelo que foi executado até agora lá no local, Café. Olha, bizarra, ela questiona na justiça a rescisão do contrato feita de forma unilateral pela prefeitura e também busca impedir qualquer intervenção no canteiro de obras para viabilizar a produção de provas periciais e imparciais sobre o que já fez no local. De outro lado, está a administração municipal, que também interpôs a ação e mesmo diante do embrólio tem trabalhado em um termo de referência atualmente em fase final para tentar uma nova licitação neste ano visando a retomada dos trabalhos. É, sonhada por todos nós bauruenses desde o início do milênio, a ETI teve a sua construção iniciada só em 2015. A entrega inicialmente para 2016 foi adiada por diversas vezes. O executivo ainda não prevê uma data para a retomada. Com o investimento inicial previsto em 126 milhões de reais, a estrutura está orçada atualmente em 146 milhões e 700 mil reais, sendo a maior parte custeada com recurso a fundo perdido do governo federal. Ao longo dos últimos seis anos, vários aditivos ao contrato foram aprovados, o que representam esses aditivos quase 19% do valor original. Em setembro do ano passado, a prefeitura rescindiu o contrato com a CON sob o argumento de falhas na execução. Na ocasião, apontou mais de 700 fissuras nos tanques, além de problemas de escoramento nas lajes e de aplicação do concreto. Olha, estimativas iniciais indicaram que as adequações necessárias na obra poderiam chegar a 50 milhões de reais, o que significa elevar o preço total da ETI para quase 200 milhões de reais. O valor fez o poder público temer com a possibilidade de superar o limite legal de ativos, que é de 25%. A CON Engenharia foi acionada, mas não retornou as ligações da nossa reportagem, Café. O nível de aditivo pode ser no máximo 25%. E olha só, como é alvo de quatro audiências públicas só em 2022, a ETI Vargem Lipa voltará também às discussões do Legislativo nesta semana, no dia 18. Chamado pelo vereador membro da Comissão de Obras do Manelo Zila, o encontro deve discutir a atual situação da obra pública. A Câmara busca entender, sobretudo, se a disputa judicial bizarra vai atrasar ainda mais ou não a obra. Além da Secretaria Municipal de Obras e o DAI, o encontro espera contar com a presença dos Ministérios Públicos Estadual, também Ministério Público Federal, que acompanham a situação. Pelos cálculos já apresentados em outras audiências públicas, a ETI estaria 70% concluída, com pagamentos efetuados na ordem de 104 milhões. Como ainda restam recursos do total destinado pelo governo federal, gerenciados pela Caixa, há uma preocupação de que a retomada ocorra logo. Embora a obra esteja com status de paralisada no site da Prefeitura, a assessoria de comunicação do município utiliza o termo pausada para se referir à atual condição da ETI. Em nota, a Prefeitura ressalta que o recurso a fundo perdido vem sendo monitorado de perto e que a perda se daria apenas por paralisação total da ETI, o que o município diz não ser o caso, porque as atualizações frequentes são realizadas. Ressalta, inclusive, que tem se reunido regularmente com a Caixa e o governo federal para atualizações. Quando a última audiência pública, quando da última audiência pública sobre o assunto foi realizada em novembro do ano passado, a gerência da Caixa foi questionada sobre a possibilidade de perda de dinheiro, já que o contrato havia sido rompido. Na ocasião, o gerente do banco, o Sérgio Amadeu, descartou essa hipótese, apontando que o contrato estava em vigência e o executivo mantendo atividades. Mas sempre tem esse risco, sim, porque dependendo do tempo de paralisação, você pode ter uma interpretação que foi abandonada e o que seria ruim para o município, que além de não receber o dinheiro complementar, teria que devolver tudo o que recebeu. É uma obra que tem no Caixa 180 milhões de reais aproximadamente, daria para tranquilamente acabar, mas uma série de erros. O que mais chama a atenção? Foram 2015, governo Rodrigo Stinho, ambientalista, governo do Gazeta, ambientalista. Ambos foram incapazes de levar essa obra em frente. 700 fissuras, erros de projeto, erro de localização, perfurando postos ali. E o que é pior, uma empresa que aí não tem responsabilidade de quem cotou, que não tinha essa capacidade. Ela demonstrou documentos, mas durante a obra se mostrou incapaz de levar em frente. Deu no que deu. Um projeto que deveria ter acabado lá em 2018, nós estamos arrastando até agora e do jeito que está indo, aquela previsão de fechar o ano que vem talvez seja adiada. É preciso que os atores tenham muita calma, muita cautela, foquem nos pontos principais, busquem inclusive na justiça algum tipo de liminar, porque a co-engenharia já se demonstrou incapaz, incompetente. Não é possível que ela também queira barrar a conclusão desse empreendimento. Por sinal, esse sempre foi o receio de judicializar quando houvesse interrupção. Agora, cabe ao pulso firme. A pergunta é, quem da prefeitura, quem do executivo acorda de manhã falando, vou resolver o problema da estação de tratamento de esgoto. Se eu tenho uma obra dessa na minha empresa, vou escalar um ou mais profissionais para diariamente respirar isso. Mas não, parece que aqui a coisa vai no pé da valsa. Eu tenho 500 atividades e atribuições, coloco a estação de tratamento de esgoto como mais uma. Não, coloca uma pessoa. Você não cuidaria de mais de 100, 200 milhões de reais do seu orçamento com uma pessoa focada 100% nisso? Claro que sim. Tem tanta gente aí dentro da prefeitura que pode sim, todo dia, fazer esse negócio andar. Vamos ver o bizarro se na sexta-feira, com audiência pública, tenhamos algum tipo de luz. E o Rui Rocha, que é contador e participa do Fundo de Tratamento de Esgoto da Comissão que fiscaliza, eu também já fui participante lá no início, disse que hoje tem uma reunião também para apreciar os documentos. Ficou paralisado por um período em função da pandemia, então eles têm que analisar aquilo que está sendo gasto e ao mesmo tempo, obviamente, tomar pé da situação que está a estação de tratamento de esgoto. A comissão é composta por representantes da sociedade e tem um papel importantíssimo nesse contexto. E mais uma audiência pública, mais uma reunião para debater e espero que dessa vez a coisa consiga andar, Cafio. Eu só acredito nesse esquema. Bota um comitê. Qual é a tua função hoje? Respirar a estação de tratamento de esgoto. E amanhã? Respirar e fazer acontecer a estação de tratamento de esgoto. Se não for assim, bizarro. Não vai funcionar. Sabe por quê? Vamos pegar a Secretaria de Obras, por mais competente que seja lá o Leandro Joaquim. Ele vai, choveu, ele tem que cuidar daqui, ele tem que cuidar da equipe, ele tem que cuidar daqui. Se não deslocar alguém... São várias atribuições, né? É, Secretaria de Planejamento, mesma coisa. Secretaria do DAI, o DAI, o Saraiva, envolvido com tanta coisa. Monta dois, três profissionais e falam, ó, o seu trabalho hoje é fazer esse negócio andar. Ah, já existe então da publicidade, porque eu desconheço. Se já existe isso, vou pedir desculpas aqui, mas ninguém sabe que já existe. Por sinal, não tinha uma comissão analisando também a privatização possível, a concessão do DAI, a mudança da Indurbi, parcerias público-privada. Cadê esse grupo? Ninguém viu, ninguém fala. Tem reunião, não tem? Nós já estamos aqui no mês de março. Já são 15 meses já de gestão, prefeita. Já daria para dar uma solução para esse sistema. São tremas caros aqui para todos nós, que precisam, de alguma maneira, ter o posicionamento da prefeitura de maneira oficial.